Olá, eu sou Elza, apresentadora virtual do canal Innova Plus. Innova Mais News, Capes e Empreendedorismo está no ar, trazendo postagens disponibilizadas na internet em 2 de outubro de 2023. Mas, antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui no YouTube. É rápido e grátis. Ah, você já está inscrito, então, muito obrigado pelo apoio. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades do canal, ainda, curta e compartilhe os vídeos que gostarem em suas redes sociais. Ajude-nos a alcançar a marca de mil inscritos. Vamos às postagens de hoje. Primeiro bloco, Capes. Notícia número 1, 2 de outubro de 2023 Estudo mostra a organização social dos cuidados paliativos no SUS. Fonte, Capes. Um estudo de Lucas Faial Soneghetti explora a organização social dos cuidados paliativos no SUS, enfocando a transformação das formas de cuidado e os desafios e consequências da institucionalização dessas formas. O estudo revela que os cuidados paliativos estão localizados na interseção das transições epidemiológica e socioeconômica, bem como de questões como disparidades socioeconômicas, divisões sociais e diferenças raciais, de classe e de gênero. A pesquisa de Soneghetti destaca a crise urgente do cuidado em muitos países, destacando a necessidade de uma abordagem cultural para apoiar e remodelar os sistemas de cuidado. O estudo faz parte do prêmio Capes de Tese, que reconhece pesquisas de destaque no campo da sociologia. Notícia número 2, 2 de outubro de 2023 Mestrados para professores abrem 4,7 mil vagas. Fonte, Capes. Há sete programas profissionais para professores da educação básica, professora ProEB lançou seleções para 4.786 vagas em cursos de pós-graduação para professores do ensino fundamental em sala de aula. Os candidatos devem iniciar suas atividades no primeiro semestre de 2024. Os programas atuam em instituições de ensino superior nacionais, com 12 programas de pós-graduação e um de doutorado em História. O programa oferece treinamento contínuo e rigoroso em nível de graduação e doutorado para professores da rede pública de ensino, com cursos semirecentes. O programa, criado em 2011, apoia instituições responsáveis pela implantação e execução de cursos em todo o país, com foco em áreas e temas relacionados à melhoria da educação básica. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Avançado, Capes, é uma entidade vinculada ao Ministério da Educação. Notícia número 3 a 2 de outubro de 2023 Capes vai à inauguração do Observatório da Democracia da AGU. Fonte, Capes. No dia 27 de setembro, a Capes participou da inauguração do Observatório da Democracia da AGU, comandado por Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Superior Tribunal Federal, STF. A entidade, vinculada à Escola Superior da Advocacia-Geral da União, ISAGU, promove pesquisas e debates sobre a manutenção do equilíbrio democrático do país. O grupo inclui defensores públicos federais, especialistas, representantes da sociedade civil e estudantes de pós-graduação. A organização visa promover a proteção dos valores constitucionais e o equilíbrio democrático do país. A Capes é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, MEC, e a reprodução de notícias é autorizada a partir do conteúdo da assinatura com a Capes. Segundo bloco, Empreendedorismo. Notícia número 4. 2 de outubro de 2023 Investigação portuguesa já recebeu 179,6 milhões de euros do programa Europeu Gaming. Fonte, TV Europa. Portugal recebeu 179,6 milhões de euros do programa Alargamento da União Europeia, que permitiu a implementação de 5 centros de excelência no país desde 2014. O financiamento permitiu 202 projetos e 172 coordenações nacionais. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, INCTS, relata uma tendência de crescimento no número de empregos criados entre os dois programas. O programa Horizonte 2020 recebeu 97,7 milhões de euros, enquanto o Horizonte Europa recebeu 81,9 milhões de euros. A taxa de sucesso nacional aumentou de 25,7% para 39,3%, sendo a taxa mais elevada na Europa, que ronda os 14 a 15%. O programa levou ainda a criação de cinco centros de excelência no setor da saúde, com o Biopolis em Biodiversidade, o MIA Portugal em Desenvolvimento Ativo, o novo Instituto for Medical Systems Biology, o Império GeniTherapico é no centro de Portugal. O programa também permitiu a integração de instituições e pesquisadores nacionais em redes de referência europeias e promoveu transformações institucionais e sistêmicas no campo da pesquisa e inovação. Notícia número 5, 2 de outubro de 2023 Organizadores ajustam detalhes finais para o October Summit 2023. Fonte, Rádio Taquara O October Summit 2023, organizado pelo Instituto Desenvolver, acontece no dia 6 de setembro, em Igrejinha, com o objetivo de promover inovação, criatividade e conexões entre os setores público e privado. O evento incluirá workshops, exposições, oportunidades de networking e eventos de networking. São esperados mais de 200 participantes inscritos, com parcerias com escolas, faculdades e universidades. A programação abordará temas como educação, tecnologia, turismo, desenvolvimento local, negócios, serviços, inovação e indústria. O evento também contará com uma arena de startups, onde serão apresentadas startups. O evento será realizado no Centro Celsum Flash, com a rádio Taquara FM 105.9 realizando uma cobertura especial com entrevistas e apresentações de programas. O evento é aberto aos setores público e privado. Notícia número 6, 2 de outubro de 2023 Startup Portugal tem novo Head of Growth e Acceleration. Fonte, Humor Resources Portugal A Startup Portugal nomeou Fernando Miguel Fraga como novo Head de Growth e Acceleration. Fraga, com larga experiência em empreendedorismo e inovação, vai liderar a expansão e aceleração do ecossistema de startups do país. Como novo chefe, Fraga assumirá a responsabilidade estratégica de promover o crescimento das startups e estabelecer parcerias valiosas para o ecossistema empreendedor do país. Fraga também atuou como vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos e desenhou vários programas de formação para novos empreendedores. É licenciado em Química e Bioquímica pela Universidade de Lisboa e mestre em Sistemas de Informação e de Negócios pelo Instituto Superior Técnico.